Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência, sequência da Organização Judiciária Cataramiense e agora ó, Justiça de Paz. Peraí professor, a gente já estudou Juiz de Paz lá no 98, inciso 2 da CF88, sim, só que aqui eu tenho complementações importantes, tá? E ó, pode, aqui tem uma questão aqui que examinador sempre vai prestar atenção, tá? Aliás, duas questões, vamos lá ó, então capítulo 9 da Justiça de Paz, artigo 53. A Justiça de Paz, né, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto com mandato de 4 anos, remunerados, tá? Na forma da lei. Mas peraí professor, eu nunca votei pra Juiz de Paz, sim, eu sei, falta regulamentação pra eleição do Juiz de Paz, tá? Ah professor, mas como assim ele vai ser eleito? Gente, a própria CF88 mostra isso pra gente. Se você for lá no artigo 98, inciso 2, você vai escolher, você vai perceber a eleição como forma de escolha do Juiz de Paz. E mais do que isso, você tem que lembrar sobretudo do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6. Qual é a idade mínima pra ser detentor ou detentora do mandato eletivo Juiz de Paz? 21 anos. Não tem lá? 21 anos pra prefeito, vice-prefeito, os deputados, né? Deputados como um todo, prefeito, vice-prefeito e Juiz de Paz. Ah, mas peraí professor, até hoje não teve essa regulamentação. Como que eu tenho o Juiz de Paz? Aqueles que entraram antes de 88, permaneceram. Já notaram que em regra o Juiz de Paz é um senhor de idade, né? De bastante idade, inclusive. Entenderam? Só que pela falta de regulamentação da eleição, obviamente, eu tô tendo o falecimento desse juiz. Ou a falta de condição de trabalho dos respectivos Juizes de Paz. Aí o que tem acontecido? Enquanto não se resolve essa pendência, você tem ali, muitas vezes, o diretor da comarca, o juiz diretor do foro, passando a prerrogativa, a função de Juiz de Paz pro tabelião. Então o tabelionato ali, a escrivania de paz, o tabelião respectivo ali, ele acaba assumindo a competência também do Juiz de Paz, né? Então eu tenho aí essa solução temporária. Por que que é uma solução temporária? Porque até hoje nós não tivemos a regulamentação da eleição do Juiz de Paz. Mas na teoria, junto com as eleições municipais, a gente deveria votar pra prefeito, vice-prefeito, vereador e Juiz de Paz, tá? Não tem a regulamentação, não tem eleição pra Juiz de Paz. Mas tem no seu domingo de prova. O concurso perguntou, você vai falar que Juiz de Paz é eleito pelo voto direto, universal e secreto, mandato de 4 anos, e eles são remunerados, tá? Então lembrar, ó, inclusive, né, sempre, ó, os 21 anos, né, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, da CF 88. Show de bola? Show de bola. Tá. E o que que o Juiz de Paz faz? Tem competência para verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação do casamento, né? Tá devidamente habilitado pro casamento? Pode casar? Tá tudo certo? Beleza. Celebrar o casamento civil e exercer atribuições conciliatórias, tá? Mas, detalhe, ó, sem caráter jurisdicional, tá? Isso aqui é fundamental, ó, Juiz de Paz pode conciliar? Pode. Tá dentro das suas atribuições, né? Aqui, ó, as funções conciliatórias, mas sempre sem caráter jurisdicional. E um complemento que tava implícito na CF 88, né? Mas explícito aqui, ó, gente, é claro que não pode ter atuação do Juiz de Paz em matéria criminal, né? Especificadas em resolução do Tribunal de Justiça ou prevista em legislação. Beleza? Então, ó, exceto quanto a matéria criminal especificada em resolução do TJ ou prevista em legislação. Ó, podem marcar, isso aqui, ó, é o artigo 98, inciso 2, né? Lembrando aqui, ó, isso aqui na prática é o 98, inciso 2 da CF 88. Sempre foi e sempre vai ser questão de prova. Acabou? Não, calma que tem mais informação sobre o Juiz de Paz aqui, ó. Havendo irregularidades no processo de habilitação, habilitação para o casamento da pessoa que quer casar, né? O Juiz de Paz o submeterá ao Juiz de Direito competente. Entenderam? Então, ele identifica a irregularidade e passa pra quem? Pro Juiz da Direito. Então, não é o Juiz de Paz que vai resolver a irregularidade referente à habilitação para o casamento. O Juiz de Paz manda pro Juiz da Direito competente. Beleza? Beleza. Os autos de habilitação de casamento tramitarão no cartório do registro civil, né? Então, tramita lá no cartório do registro civil. Beleza. Parágrafo terceiro. As atribuições conciliatórias do Juiz de Paz somente podem ser efetivadas em relação aos direitos disponíveis, né? Ou seja, aquilo que pode ter transação. Direitos transacionáveis, né? Indisponíveis? Jamais. Ó, isso aqui é uma boa questão pra quem é bacharel em Direito, tá? Pros cargos privativos aí, ó. De bacharel em Direito. Presta atenção nisso aqui, ó. As atribuições conciliatórias do Juiz de Paz somente podem ser efetivadas em relação aos direitos disponíveis. Indisponíveis jamais. Sendo a conciliação reduzida a termo que por ele e pelas partes acordantes será subscrito, o qual constituirá documento público para fins do artigo 585, inciso 2 do Código de Processo Civil. Ou seja, né? Cumprimento de sentença aqui já. Beleza? Então, ó, isso aqui específico do BD, ó, do bacharel em Direito, dá uma boa questão aqui, ó. Conforme determina o artigo 16, inciso 1, do ato das posições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, será respeitado e estabelecido sobre o aproveitamento dos juízes de paz que adquiriram estabilidade nos termos do artigo 6º da mesma Constituição. É aquilo que eu falei com vocês. Antes de 88, você já tinha aí, né? Um número de juízes de paz que eram escolhidos no processo anterior a 88, vitalício, não era eleição, não tinha mandato. Essa galera continuou? Continuou. Mas é uma espécie de extinção, né? Porque tem cada vez menos, né? Olha aí quanto tempo, né? De 88 pra cá. Beleza? Então, obviamente, você teve aí essa transição do parágrafo 4º aí e tá tendo até a regulamentação da eleição. Ó, se você tá aí em 2054 e já regulamentou, já tem eleição pro juiz de paz, tá? É que o professor tava gravando aqui em 2024. Mas se você tá assistindo essa aula é que ela tá atualizada, tá? Então, sossega aí, fica tranquilo, né? E bola pra frente aqui. Bora continuar os nossos estudos. Ó, isso aqui é tela de prova. Tá? Ó, atenção. Isso aqui varia de estado pra estado e a organização judiciária catarinense aqui foi bem completinha. Olha aqui, ó. Em cada sede de município haverá, no mínimo, um juiz de paz. Galera, tem que casar, né? Tá? Um juiz de paz. E um suplente que tenha os seguintes requisitos, tá? Então, ó, primeiro, nacionalidade brasileira. Ah, tem que ser brasileiro nato? Não, brasileiro. Brasileiro nato é naturalizado, mas tem que ser brasileiro pra ser juiz de paz. Pleno exercício dos direitos políticos. Óbvio. Vai ser eleito, né? Alistamento eleitoral e quitação com o serviço militar. Óbvio também. Maioridade civil. Mais do que isso, né? Pra você ser eleito juiz de paz, 21 anos, tá? Então, ó, mais, né, do que isso aqui. Deixa eu tirar aqui, porque senão vocês vão achar que eu tô falando que a maioridade civil é com 21 anos. Não, vocês têm que perceber o seguinte, ó. O requisito é a idade mínima. Deixa eu colocar aqui, ó. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha C. Pra ser bem preciso aqui, ó. 21 anos, tá? Nem 18 é. Escolaridade equivalente ao ensino médio. Então, ó, no mínimo ensino médio. Presta atenção nisso aqui, ó. Questão de prova, tá? Aptidão física e mental. Domicílio eleitoral no município no qual existirá vaga. Você vai ser eleito, né? E residência na sede do distrito para o qual vai concorrer. Bons antecedentes. E atenção, ó. Não filiação a partido político. Nem exercício de atividade político partidária. Mas peraí, professor. Tem uma contradição. Porque pra você concorrer a um mandato eletivo, você tem que ser filiado a um partido político. Tá aí a discussão. Qual que é o argumento dos partidos políticos? A não filiação é inconstitucional. Porque como requisito de elegibilidade, você tem a filiação a um partido político. Só que na eleição do juiz de paz, isso não seria necessário. Só que não é a Constituição que fala isso. São as leis de organização judiciárias. Entenderam? Então existe um questionamento que você não pode fazer a eleição porque desrespeita o critério constitucional, a exigência constitucional, que pra você concorrer a um mandato eletivo, você tem que ser filiado a um partido político. Entenderam? É por isso que até hoje não teve essa eleição. É justamente por conta desse requisito aqui. A não filiação. A não filiação a partido político nem exercício de atividade político partidária. Ah, professor, então é só fazer uma PEC falando que pode ter eleição sem filiação partidária pra juiz de paz. Pergunta se os partidos políticos querem isso. Não querem, né? Eles querem justamente o contrário. Mais um mandato eletivo, né? Agora, não precisa de tanto, né, gente? É pra celebrar casamento, né? Exercer funções conciliatórias sem caráter jurisdicional. Ó, o fato é, isso aqui é tela de prova, tá? Sempre foi, sempre vai ser. Então tá aí, depois não digam que eu não avisei. Caberá ao Tribunal de Justiça regulamentar a eleição para juiz de paz até quatro meses antes da sua realização. A eleição do juiz de paz não será simultânea e completo para mandatos políticos e observará naquilo que não for incompatível a legislação federal específica e o Código Eleitoral. Ó, isso aqui é bem específico de Santa Catarina, tá? Se o examinador quiser, ele vem aqui, ó. Por quê? Porque em muitos estados seria em conjunto com a eleição municipal. Acho que eu citei há pouco, né? Falei, ah, na teoria era pra ser junto com as eleições municipais. Em outros estados. Em Santa Catarina não pode, ó. Essa regra aqui, ó, bem peculiar de Santa Catarina, tá? Então aqui, ó. A eleição dos juízes de paz não será simultânea e completo para mandatos políticos e observará naquilo que não for incompatível a legislação federal específica e o Código Eleitoral. O prazo para inscrição dos candidatos será fixado em edital expedido pelo juiz competente. A inscrição poderá ser requerida por procurador com poderes especiais. Pouco provável. Se for cobrar aí, é mais o parágrafo primeiro, tá? Então, ó, parágrafo primeiro, uma regrinha importante na lei de organização judiciária, no Código de Organização Judiciária de Santa Catarina. Cada juiz de paz será eleito com suplente. Então, é o juiz de paz e o suplente que o sucederá ou o substituirá nas hipóteses de vacância ou de impedimento. Nos casos de falta, ausência ou impedimento do juiz de paz e o suplente, caberá ao juiz de direito competente nomear juiz de paz ad hoc, que é o que acontece hoje. Não tem a eleição, o juiz de paz originário morreu, né, aquele que veio antes de 88, tá? Você tem lá o juiz de paz ad hoc. Adivinha quem que vira o juiz de paz ad hoc? O tabelião. Pergunta se o tabelião tá achando ruim. Claro que não, é remunerado. Então, obviamente, o emolumento lá referente ao casamento tá indo agora pro tabelião. Entenderam? Então, ó, essa resolver, gente, a regulamentar essa eleição, pouco provável, tá? Daqui um tempo vai ter só tabelião sendo nomeado ad hoc, pelo juiz competente da comarca, o juiz de direito da comarca, o diretor do foro ali, ó, justamente pra que ele, né, assuma as competências, as funções, melhor dizendo, do juiz de paz. O suplente de juiz de paz poderá ser convocado para atuar como conciliador. Então, o suplente pode atuar como conciliador na escrivania de paz. 56. Os juízes de paz tomarão posse perante o diretor do foro da respectiva comarca. Ó, isso aqui também pode ser questão de prova, hein? O juiz de paz toma posse perante o juiz de foro da respectiva comarca. O servidor público no exercício do mandato de juiz de paz ficará afastado de seu cargo, emprego ou função mantido o regime previdenciário correspondente. Então, continua contribuindo para o RPPS. Peraí, professor, eu quero ser juiz de paz. Primeiro eu quero virar servidor, servidora do TJCC. E depois eu quero ser juiz de paz. Ok, você pode ser um juiz de paz ad hoc, ó. Beleza? Pode ser que o juiz, né, de direito te nomeie. Só que aí é o seguinte, ó, vai ter um servidor do TJSCA- na secretaria. O servidor público no exercício do mandato de juiz de paz, né, porque ainda não... Fala ad hoc, porque ainda não teve a regulamentação, né? Mas se tivesse, ó, ele ficaria afastado. Ah, professor, faz sentido ele ficar afastado. Claro que faz. Artigo 38. Artigo 38 da CF 88. Beleza? Ah, mas se tivesse compatibilidade de horários. Horário de funcionamento de uma secretaria do juízo. Horário de funcionamento de uma escrivania de paz. Incompatível, né? Então aí a regra seria a regra, né, de afastamento do 38 ali. mais pertinente, por exemplo, ao prefeito. Então, entenderam? Então faz aí, né, a analogia, ela é correspondente. Show! Parágrafo único. O período de afastamento é computável para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. De novo, artigo 38. 38, inciso 4 da CF 88, aqui, ó. A Corregidoria Geral de Justiça e a direção do foro fiscalizarão o serviço da justiça de paz. Óbvio, né? Corregidor é foda. Fiscalização, organização, disciplina e a administração, tá? Então, ó, Corregidor de Justiça junto com o diretor do foro que é um auxiliar do corregidor fiscalizando a justiça de paz. Compete ao diretor do foro processar e julgar os casos de perda de mandato de juiz de paz e ao tribunal pleno os recursos interpostos nessas decisões, né? na teoria você teria essa aqui também uma outra perspectiva uma outra questão. Ok? Então, aqui, ó Justiça de paz perspectivas mais prováveis o 53 que na prática é o 48 desculpa que na prática é o 98 inciso 2 da CF 88, tá? E aqui, ó os requisitos na teoria pra você ser juiz de paz aí, beleza? Então, tá aí o artigo 54 importante também. Show! Aí, ó nossa próxima aula órgãos de colaboração quais são os órgãos de colaboração com o poder judiciário além de outros previstos em lei. Tranquilo? Então, show de bola com isso aqui o professor finaliza a presente aula daqui a pouquinho eu volto pra falar desses órgãos de colaboração no âmbito da organização judiciária catarinense. Valeu, um abraço e tchau, tchau!